Quem diria que por trás de tanto luxo teria tanto barraco de rico e tragédia, né minha filha? Bizarra é pensar que isso não é só coisa que aconteceu apenas com uma grife de luxo, e sim com várias. Hoje vamos tratar da história macabra por trás de Gucci. Como surgiu o império da família e como a ganância dos Gucci destruiu tudo isso. Intriga por o suco do barraco de milionários, assassinato, traição, divórcio, formação de quadrilha. Pode até parecer o Linha Direta, mas esse é o Sexta de Pandora. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru e você me encontra no Instagram, no Twitter e no TikTok. Talvez você tenha ouvido falar sobre a marca Gucci, seja pelo tapete vermelho, As roupas com faixinha verde e vermelha, ou até por um monte de blogueira dando close por aí no seu feed. Mas muito além de bolsa, sapato e roupa cara, a família Gucci tem uma história digna de filme. Que aliás, vê o filme, né bebês? Inspirado no livro Casa Gucci, uma história de glamour, ganância, loucura e morte. A grife Gucci nasceu lá na Itália, onde também nasceu Prada, Armani, Valentino, Fendi, Dolce Gabbana, Moschino, Roberto Cavalli, Bottega Veneta e Versace. Mas esse assassinato fica para outra ocasião. Pede um vídeo aí, pede um vídeo aí, vai por favor. Gucci. Antes de tudo, father, son and house of Gucci. Porque essa história é enorme. Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu vou fazer o meu melhor pra mastigar aqui, ó. Tudo pra você. Tudo começou com Gucci o Gucci. Gucci o Gucci. Amei a sonoridade. Ele nasceu lá em 1881 em Florença. E assim, o homem não era rico de nascença. Mas provavelmente, como eu e você, ele tinha gosto de rico. Eu só não tinha carteira cheia, que é como eu queria ter. É importante mencionar que o Gucci era filho de Gabriello Gucci. Artesão que trabalhava com couro e Helena Santini. Ambos também na região da Toscana. Até que lá por volta de 1899, deu um comichão no Gucci, O que fez ele mudar de Florença pra Londres pra trabalhar como porteiro no Hotel Savoy em Londres. Um desses hotéis bem chiques. E aí o Gucci, o Gucci, o Gucci, o Gucci, o Gucci, o Gucci permaneceu nesse job do hotel até juntar um bom dinheirinho. E aí ele voltou pra Florença, onde abriu a primeira loja da Gucci em 1921. Inspirado pelos hóspedes do hotel e também pelas malas de viagem de altíssima qualidade que ele via lá no trabalho dele. Aí o Gucci começou querendo vender celas, bolsas e outros acessórios no estilo bem cavaleiro. Feitos em couro de altíssima qualidade. Que eram produzidos na Toscana, região sul da Itália, pelos próprios artesãos da família Gucci. As coisas foram crescendo e em 1938 ele inaugurou uma segunda loja da Gucci na cidade de Roma, capital da Itália. Você já percebeu que as coisas começaram a ficar importantes, né? Vale mencionar que Aldo, o terceiro filho do Gucci, ajudou o papo no rolê da loja de Roma, viu? Nessa loja, os filhos Hugo, Aldo, Rudolfo e Vasco começaram a trabalhar com ele. E foi assim que o negócio, que era de um homem só, virou um negócio de fábrica. Falei muito nome, né? Bom, vamos à árvore genealógica porque a família é grande. Gucci o Gucci teve seis filhos. Hugo, Grimelda, Aldo, Vasco, Enzo e Rodolfo. Pra gente, nesse vídeo, quem importa é o Aldo, o Rudolfo e seus respectivos filhos. Aldo se tornou pai de Giorgio, Paulo e Roberto. Enquanto Rodolfo teve um filho só, Maurizio Gucci. Já sabe onde eu quero chegar, né? Uma curiosidade para além dos membros da família, afinal esse canal oferece muita cultura, é que em 1940 a Itália sofreu um embargo econômico por ter um governo a se estar. E também por causa da guerra. Isso obviamente prejudicou o fornecimento de couro e a Gucci começou a usar materiais alternativos, como linho e bambu. Foi aí que nasceu a icônica bolsa de bambu da Gucci. Em 1953, Gucci o Gucci morre aos 72 anos, 15 dias antes da inauguração de uma nova loja no Hotel Savoy de Nova York, que foi feita em homenagem a Gucci o Gucci. Depois, mais lojas foram abertas em Palm Beach, São Francisco, Philadelphia e Beverly Hills. A partir daí, tudo mudou, porque grandes celebridades começaram a consumir Gucci, como os Kennedy, Audrey Hepburn e Grace Kennedy, por exemplo. Marcando essa como a era de ouro da Gucci. Após o falecimento do pai, Rodolfo, que tinha se distanciado da família para seguir carreira como ator de cinema, acabou voltando para fazer parte da Gucci ao lado de Vasco e Alto. A marca seguiu expandindo o número de lojas e produtos pelo mundo, durante os anos 60 e 70. Nesse processo, outra coisa que aumentou foram as tretas de família. Briga de irmão, briga entre suprimo. Pai e filho, pode estar escolhendo a categoria de barraco que os Gucci vão estar servindo sim para vossa senhorita. No ano de 74, Vasco falece, fazendo com que a Gucci ficasse dividida em 50-50, apenas entre dois irmãos. Aldo, representando o lado dos negócios e Rodolfo, tomando a frente criativa. E não há melhor momento do que esse para falar de uma peça-chave na ruína da Gucci, porque já temos um pano de fundo da família e também dos negócios. Pois então, vamos para as intrigas mais pesadas, porque, meus amores, bastou uma mulher. Louca e sagas, louca e sagas. Para virar essa família do avesso. Só para você ter uma ideia da paixão doida, no primeiro encontro, o Maurício perguntou se ela queria ser a senhora Gucci. Avisa que é ela, a Tritia Regiane. Ela conheceu o Maurício Gucci e eles começaram a namorar, mas Rodolfo, o sogro, catou o que a Patrícia estava querendo, né? A fortuna do herdeiro. Rodolfo, pai do Maurício, expulsou o filho de casa que foi buscar abrigo na casa da Patrícia. Um bom teste para saber se ela estava interessada no macho ou na herança do macho. Acredite ou não, o namoro deles continuou firme até que em 1972, Maurício e Patrícia se casaram. E ao se casar com ele, Patrícia ficou famosa, se tornando não somente socialite, como também ícone fashion. Por causa de sua aparência, ela ficou conhecida como Elizabeth Taylor das grandes marcas, por Lady Gucci e também viúva negra. Os dois tiveram duas filhas, Alessandra, em 1977, e Alegra, de 81. Caso você tenha visto o filme, eles simplesmente apagaram a Alegra da história, mas saiba que ela existiu. Agora vamos avançar na árvore genealógica, porque nessa altura do campeonato, ainda nos anos 70, haviam quatro herdeiros do império. Maurício, como filho de Rodolfo, e Roberto, Giorgio e Paulo, filhos de Aldo. E meu Deus, vale dizer que essa família sempre foi briguenta. Herança, inclusive, de Gucci, o que sempre incitou a competição entre seus filhos. Dos três filhos de Aldo, Paulo era o mais ambicioso. Trabalhou como diretor criativo na marca da família e depois foi indicado para chefe de marketing na Gucci, Estados Unidos, em 1978. Mas seu sonho sempre foi ter sua própria linha. E em segredo, acabou fazendo isso. E se você achou que isso ia dar treta, acertou. Paulo já era bem barraqueiro, mas quando lançou sua própria marca, ele continuou usando o seu sobrenome. Fundando a Gucci Plus. Isso fez com que ele fosse despedido da Gucci, a Gucci mãe, vamos dizer assim, por Aldo e Rodolfo. E, ainda por cima, recebeu um processinho do pai, tudo bem? Paulo ficou furioso. E isso foi muito bem usado por uma pessoa. Guarda essa info, viu? Porque aí, bicha, ele do nada, Paulo, processou cinco membros da família, mais a filial dos Estados Unidos, por ter causado danos emocionais e até por agressão que teria acontecido durante uma reunião. Além disso, ele acusava a família de não incluir ele na divisão dos lucros, já que ele teria desenhado boa parte do catálogo. E você sabe qual o valor da indenização? Você sabe qual o valor? 13 milhões de dólares. Diferente de Paulo, o Maurício já tinha sido acolhido pelo Aldo e juntos eles estavam trabalhando em Nova York, onde ele, inclusive, fez uma fortuna. Patrícia também ganhou um espaço na Gucci, como uma espécie de conselheira. E ela fazia questão de discutir os perrengues da Gucci, tudo com seu marido. E se havia algo unânime entre Patrícia, Maurício, Paulo e todos os Gucci, é que você deveria se inscrever nesse canal, deixar um like e também me seguir no arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram e no TikTok. Mas voltando para o vídeo, no início dos anos 80, a Gucci estava avaliada em 200 bilhões de liras, a moeda da época, que hoje em dia dá o que? Uns 100 milhões de euros, sendo comandada nessa época por Aldo e Rodolfo Gucci. Mas infelizmente, em 1983, morre Rodolfo. E isso trouxe mudanças profundas na divisão da empresa, porque Maurício herdou tudo do pai. É importante saber que a divisão da Gucci era a seguinte, 50% do Maurício, 40% do Aldo e 3,3% para cada filho do Aldo, dando assim 10%. Maurício, se sentindo dono de tudo, tinha planos diferentes para a empresa, querendo enxugar processos e até o catálogo de produtos, que na época tinha mais de 22 mil itens. E também, reduzir o número de lojas. Tudo isso para criar mais exclusividade e prestígio para Gucci. E aí, meus amores, que a lama e a podridão do Maurício vem à tona. O primeiro a cair foi o tio. Sim, o sobrinho cuspindo no prato que comeu. Aldo era o presidente e responsável pela parte dos negócios. E aí, o que o Maurício fez foi um combinado com o Paulo, dono de 3,3%. O que não é pouco, além de usar a raiva que o Paulo estava do pai. Lembra que eu falei para você guardar? Esse foi o detalhe. O combinado era que se o primo votasse para retirar o Aldo como presidente, Maurício ia dar para a Paula uma divisão da Gucci para ele cuidar. E adivinha o que aconteceu? Maurício saiu com o que ele queria e o Paulo saiu de mãos vazias. Cinco dias depois, Maurício já tinha desmontado o escritório de Aldo, que se sentiu humilhado, necurtado. O Maurício quis limpar todos os vestígios do tio. E não parou aí, não. Paulo ainda entregou o pai para a Polícia Federal, por sonegar 7 milhões e 400 mil dólares em impostos. Fazendo com que Aldo, aos 81 anos de idade, fosse preso por um ano e um dia. Pio. A primeira parte do plano de Maurício deu muito certo. Em 1982, nas palavras de Paulo, e abre aspas com sotaque italiano, eu queria expandir. Trazer mais investidores e fazer com que o negócio seguisse linhas mais modernas. Mas os good tem um conceito medieval de negócio. Foi por isso que me tornei a ovelha negra. Fecha aspas. Aí você lembra que o Paulo levou um calote do Maurício? Agora, ele voltou a ficar ao lado do pai, que ele mesmo mandou para prisão. E juntos, eles se juntaram para processar o Maurício. Alegando que ele havia falsificado a assinatura de seu pai, Rodolfo. Para vender parte de suas ações para a empresa. E escapar de uma série de dívidas acumuladas ao longo de anos. E esse sabe quem falsificou essa assinatura? Você sabe quem? Patrizia Regiane. Agora, Patrizia Gotti. Outra coisa importante é que a Patrizia vivia como uma rainha nesse tempo. As despesas de Maurício chegaram a ultrapassar 200 milhões de liras por mês. Como lira da moeda nessa época, hoje em dia isso dá 100 mil euros por mês. A governanta deles, inclusive, já disse que dentre esses gastos, 8 mil era só de comida. 2 mil e 600 só de conta de telefone e mil euros para cuidar de orquídea. Quando chegou o processo da assinatura, a polícia queria confiscar tudo do Maurício. E o bonitão fez o quê? Porque fugiu para a Suíça. Que dava na época imunidade para as pessoas que cometeram crimes financeiros. Do outro lado, Patrizia estava possessa. Por quê? A imagem dela estava ficando enfraquecida na sociedade. Além das despesas altíssimas que ela precisava reduzir. E a mulher não escondeu o Ranzo que estava crescendo do Maurício, não. Teve uma entrevista que ela falou que ele era culpado mesmo e que merecia se enterido para a prisão. Maurício também perdeu a presidência na Gucci Itália e ações na Gucci dos Estados Unidos. Mas ainda assim manteve o cargo de presidente lá nos Estados Unidos. E o ódio uns contra os outros na família só aumentava. Inclusive, a relação de Maurício e Patrizia sofreu com essa tempestade. Em 2 de maio de 1985, após 12 anos de casamento, Maurício saiu dizendo que faria uma viagem curta, a trabalho. E simplesmente nunca mais voltou. O famoso vou comprar um cigarro, abandonando esposa e duas filhas. Mais tarde, Patrizia ficou sabendo que Maurício havia trocado ela por uma mulher mais jovem. Paula Frank, que era sua amiga. Patti recebeu uma pensão bem gorda para tentar manter o estilo de vida de antes. Mas com o passar do tempo, a quantia que ela foi recebendo diminuía cada vez mais. Ela passou a discordar do valor da pensão. E tinha medo que ele destruísse o patrimônio que um dia seria das filhas. Não custa mencionar que Maurício tinha bilhões em dívidas. Só de hipoteca eram 599 bilhões de liras. E a Gucci, se era uma empresa familiar, é claro que isso prejudicaria os negócios. E uma confusão de números, inclusive. Eu só sei que a parte do Paulo, que era 3,3%, foi vendida. E a parte do Aldo foi dividida entre os dois filhos restantes, somando 46,6%. Aí entrou mais gente no comando, ó, a confusão. E claro que os lucros também foram diminuindo, afinal bagunça. E aí que descobriram que quem comprou a parte do Paulo foi um banco que queria remover todo mundo da família da empresa Gucci. Porque quem controlava as lojas de fora da Itália era Maurício. Enquanto que seus primos tinham o controle das fábricas. Em 1988, Roberto e Giorgio venderam suas partes, também para o banco. Então ficou metade Maurício, que estava com seus bens ainda confiscados por causa do calote, metade banco. Mas o banco era só uma representação de um comprador misterioso. Que mais tarde foi revelado a ser a Invest Corp. Um grupo árabe de investidores. O caso de Maurício, na justiça, seria suspenso se ele resolvesse suas tendências com os impostos. Pois o homem foi lá e deu um truque, bicha. E voltou a ter 50% do controle da Gucci Itália. E pior, os investidores que tinham a outra parte nomearam ele como presidente da Gucci. Ou seja, foi ele quem venceu todas as tretas com os parentes, né? Porque era o único restante da família na empresa. E aí se juntar o sumiço do marido, os gastos irresponsáveis e a traição dele, quantas toneladas de ranço? Ou melhor, ranço. Seguindo a pronúncia italiana, a Patrícia já tinha acumulado, hein? E aí você pode acrescentar mais um agravante nesse caso. Por quê? Em 1991, Patrícia foi diagnosticada com um tumor no cérebro. E precisou ir às pressas para a sala de cirurgia. Para a sorte dela, o tumor era benigno. E por mais que ela estivesse acompanhada de suas filhas, sua mãe e sua amiga, Maurício, não estava lá. A bicha ficou tão possessa que gravou a seguinte mensagem de telefone para ele. Para você, o inferno ainda está por vir. Apesar do susto, o tumor não deixou nenhuma sequela. E nesse mesmo ano, Pat já tinha começado a perguntar a pessoas próximas se alguém conhecia, sei lá, um assassino de aluguel para matar o seu ex-marido. Sobrou até para a governanta e para o namorado dela na época. E para quanto mais gente ela perguntava, mais essa conversa ia se tornando pública. Porque as perguntas eram basicamente... Eita joia, por acaso você não conhece, assim, um assassino de aluguel para me indicar, não? Será que alguém pode matar meu marido para mim, por favor? Na moralzinha. Eu pago 2 bilhões de lira, em tanto que chegou ao ponto do advogado dela alertar o Maurício sobre as intenções da lei de Gucci. Dizem que, nas raras vezes que ele foi visitar as filhas, ele mal sentava para tomar um café, um drink. Recusava tudo que passava pelas mãos de Patti Garota. Para a sorte do Maurício, a Gucci deu uma boa levantada com a entrada de Tom Ford como diretor criativo nos anos 90. Apesar disso, Maurício não conseguiu controlar todas as dívidas acumuladas relacionadas aos impostos. E em 1993, se viu forçado a vender sua parte na Gucci por 170 milhões de dólares. Só que, Patrícia descobriu sobre a decisão do ex-marido de vender suas ações bem antes dele vender de fato. E isso foi um dos grandes motivos para que ela quisesse matá-lo. Ainda para o The Guardian, ela disse, abre aspas, Eu estava com muita raiva dele, por vários motivos, mas principalmente por isso. Perder o negócio da família foi estúpido. Ele fracassou. Eu estava possuída pela raiva. Ele não deveria ter feito isso comigo, fecha aspas. Patrícia ainda se sentia parte da família e desejava que suas filhas herdassem o legado Gucci. Em 2014, muito tempo depois, enquanto ela ainda estava na cadeia, ela disse ao jornal La Repubblica, abre aspas, Eles precisavam de mim. Ainda me sentia uma Gucci. Na verdade, eu sou mais Gucci que todos eles. E? Eis que depois de muita procura, Patrícia contratou Benedetto Seralo e Horatio Sicala, dois assassinos, por meio de um amigo de sua amiga e conselheira espiritual, Pima Auriema. Em 27 de março de 1995, Maurizio Gucci estava subindo as escadas do escritório de sua nova empresa, a Vierse. Dois homens chegam em um Renault Clio Verde e um deles aponta uma arma em direção a Maurizio e atira três vezes. Uma no ombro, um próximo à bacia e o último na cabeça. O porteiro do prédio também foi atingido com um tiro no braço. Maurizio e Patrícia estavam divorciados há 15 anos e não haviam fortes evidências que ligassem ela ao crime. Logo, as suspeitas recaíram sobre a máfia e familiares distantes, já que Maurizio foi o responsável por tirar a empresa da família por completo. O caso ficou sem solução por cerca de dois anos e então descobriu-se que Patrícia, a mesma que chorou a morte de seu ex-marido e consolou as filhas, foi a mandante do crime. Então como é que descobriram todo o plano desse crime? Savione, um intermediário, contou todo o plano para um amigo. E esse amigo chamou a polícia e contou tudo. O famoso X-9. No final de 1998, Patrícia passou por um julgamento escandaloso, seguido de perto pelo público italiano, por ordenar o assassinato de seu próprio marido, ex-marido. Curioso que uma das evidências que descobriram depois é que ela tinha um diário da Cartier. E na página do assassinato tinha só uma coisa escrita. A palavra grega, paradeisos, que significa céu, paraíso. E assim, ela ficou conhecida como viúva negra. Lembra do tumor no cérebro? Então, esse inclusive foi um argumento levantado pelos advogados e também pelas próprias filhas, que afirmaram que a Patrícia não estava tomando decisões conscientes, porque tinha passado por mudanças de comportamento e personalidade. Mas essa história não colou com o júri. Patrícia Reggiani foi presa e condenada a 29 anos de prisão. Mas, pelo bom comportamento da gata, ela cumpriu 18 anos de pena e foi solta em 2016. O atirador pegou prisão perpétua. O motorista do carro pegou 29 anos de prisão. O intermediário das negociações com os assassinos pegou 26 anos. E a conselheira espiritual e amiga de Patrícia, Pina Auriema, 25 anos. Patrícia ficou detida na prisão de São Vitório, em Milão. E chegou a afirmar o seguinte, abre aspas. Naquela época, eu estava convencida de que alguém como Maurício não merecia viver. E resumiu toda essa história com um Mandei matar o Maurício por rancor. Hoje, Patrícia tem 72 anos e mora em Milão com um cachorro e um arara. Mesmo passando todos esses anos na prisão, ela não se arrepende de nada no passado. Saiba que Casa Gucci não foi o primeiro a contar essa história em tela. O Discovery tem um documentário chamado Lady Gucci. A vida de Patrícia Reggiani. Nem todos sabem, mas a Patrícia poderia ter saído da cadeia ainda mais cedo. Em 2011, ofereceram um acordo para a Patrícia. Para que ela passasse para o regime semiaberto. Sob a condição de que Patrícia arrumasse o emprego. Ela recusou e, segundo The Guardian, ela teria dito aos seus advogados o seguinte, abre aspas. E eu nunca trabalhei na minha vida e não planejo começar agora. Fecha aspas. Segundo The Telegraph, Patrícia ainda se sustenta com o dinheiro da família Gucci. Em decorrência do acordo entre as duas partes após o divórcio. Atualmente, ela recebe uma quantia de cerca de 1 milhão de dólares todo ano. E ainda, quando saiu da prisão, ganhou um pagamento de mais de 22 milhões de dólares acumulado em seu tempo de julgamento. E, posteriormente, na cadeia. Suas filhas até tentaram entrar com uma ação para retirar o direito da própria mãe de receber o dinheiro da Gucci. Porém, o juiz deu razão a Patrícia. Já que ela não teria outras formas de se sustentar. A viúva negra também trabalha como consultora de joias e diz que está falida. Mesmo recebendo uma mesada bem generosa. Após ela ter sido condenada pelo assassinato do Maurício Gucci, Patrícia foi execrada pela imprensa italiana e internacional. Até hoje, ela é conhecida como viúva negra. E muitos relatos afirmam que outras presidiárias chamavam Patrícia Elegiani, ironicamente, de Lady Gucci. A la Lady Gucci. Como ela costumava ser chamada nos anos enquanto esteve casada. A Alessandra e a Alegra tinham, respectivamente, 18 e 14 anos quando Maurício foi assassinado. Apesar de terem ficado ao lado da mãe durante a época do tumor e comparecerem ao julgamento. As meninas, atualmente, não falam com a mãe. Em entrevista ao The Guardian, em 2016, Patrícia explicou essa relação como... Abre aspas... Estamos em uma fase ruim. Elas não me entendem e tentaram acabar com minha pensão. Eu não tenho nada com elas. E muito menos conheci meus dois netos. Fecha aspas. Dessa vez, sim, sotaque italiano. Tá, meu anjo? Esse foi o desfecho de um dos casos mais polêmicos do mundo da moda. É difícil, assim, saber quem foi mais longe nessa história. Porque todo mundo jogava bem pesado. Mas, assim, se arriscar em um palpite? Por acaso, você tem interesse em saber de outros barracos do mundo da moda aqui no canal? Pois é, pode me contar aí. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo Sexta de Pandora.